Galera, estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês um pouquinho de Feira de Santana. Feira de Santana. A cidade está a 108 quilômetros da capital. Ela é uma cidade que tem um tamanho, a quantidade de pessoas que moram na cidade é comparado com a capital, né, de algumas capitais. Feira de Santana é um centro distribuidor aqui por toda a região da Bahia, do interior da Bahia, agora que sem o interior também. Feira de Santana. Passar aqui em parque em túnel. Feira de Santana. Feira de Santana. Para vocês, galera, é o motivo de eu continuar na minha luta. Eu gravou os vídeos para que vocês possam assistirem, compartilhar. Peço vocês pela... De muita bondade de vocês, vocês compartilhem, né. Vocês... Perdão aí. Vocês verifiquem. Podem comentar. Se vocês quiserem alguma mudança, galera, pode falar, o que vocês acharem. Vocês têm liberdade para opinar. Afinal de contas, vocês têm a razão de tudo isso. E aí... Vocês têm a razão de tudo isso. E aí... E aí... E aí... Vamos lá. 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 Um abraço a todos. Tchau.